Pensa o seguinte, as pessoas elas têm confundido sistematicamente ética com estética, ou seja, elas acham que falar bonito é o ético. Não, ético é fazer o certo. Vamos dar um exemplo simples, que aliás foi uma pessoa que me segue lá no Instagram que falou, Paulo, pensa o seguinte, ética é a regra do jogo, moral é se você vai seguir ou não. O que o pessoal aceitou hoje? O pessoal aceita você fazer uma coisa errada se você falar bonito. Isso não é ética. Aliás, isso é imoral e é antiético. Se a gente não delinear isso, o que a gente fica escravo é de gente que faz coisa errada e que quando você responde de uma forma ostensível, ela te cobra. Não, mas você não pode falar assim. Eu posso falar do jeito que eu quiser. Ah, isso quer dizer que você não gosta de ouvir o oposto? Não, não. Quer dizer que eu escuto o oposto, mas eu gosto de conviver com pessoas semelhantes. Eu não quero dizer pra ninguém como é que tem que viver, mas eu quero conviver com pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas que eu.